E aí jovens, beleza? Cara, eu tô meio descabelado porque eu acabei de chegar do trampo e... subi com os lances aqui pro cantinho gamer aqui pro meu sótão é... então, esse é um vídeo do Colecionando né, faz um tempo que eu não atualizo ele eu tô devendo essa mas eu tava esperando esse momento, porque é um momento pra minha coleção finalmente sair da caixa como você pode ver na miniatura o link abrindo o baú e... então é tipo isso eu finalmente comprei a estante tô até sem ar aqui é... comprei a estante e finalmente vou poder tirar a minha coleção e as minhas coleções das caixas pra colocar na estante é... esse vídeo vai ser um vídeo rapidinho pra mostrar aqui como é que tá já, não tem nada especial, eu solto as bafolidas assim porque eu tô carregando os vidros que fazem parte do negócio então eu tô meio... é... corridão então é isso eu vou dar um sneak peek aqui pra vocês pra vocês darem uma olhada não liga não porque não vai ter corte então só vou mexer aqui o celular de novo segura aí isso aqui é um dos poucos itens que eu vou ter aqui na minha estante coloquei um pouco de Star Wars eu quero fazer... eu não sei se eu vou fazer cada prateleira um tema ou se eu vou misturar eu tô mais a fim de dar uma misturada porque aí eu posso brincar com os espaços até porque tem itens mais grandes itens menores e nunca um tema vai caber assim perfeito né então acho que é melhor misturar mas por enquanto tá temático então vamos lá no começo aqui Star Wars depois se você quiser saber de algum item especificamente eu... posso falar deixa no comentário aí que eu falo o legal dela é que ela tem uma luzinha aqui ó só que não tá ligado ainda na luz então não tá funcionando na parte 2 esse é o parte 1 né na parte 2 eu vou fazer quando tiver tudo ok então Star Wars tá aí certo? próxima estante é Cavadeiros do Zodíaco olha aí tem uns Cloth Meats aqui que eu vou montar eles vai ficar maneiro eu nunca montei tá o único que eu montei foi esse aqui o restante eu nunca montei isso aqui tem anos deve ter uns 7 ou 8 anos sei lá uns 5 anos tem muito tempo isso aqui cara comprei justamente esperando um dia que eu fosse ter minha estante e aqui pra quem curte os clássicos deixa eu ver se eu consigo levantar aqui tem muito Cavadeiros do Zodíaco aqui cara mas os clássicos né a maioria é original tem um ou outro que não é mas a grande maioria é eu só vou montar os originais só aqui embaixo tem uns Action Figures que eu não decidi ainda o que eu vou fazer aqui mas eu já coloquei uns Action Figures você pode ver J. Joe tem o meu preferido ali o Juggernaut aqui tem a foto de um dos momentos mais legais da minha vida quando eu viajei com os meus amigos pra Las Vegas e vamos seguir aqui tem uma Barbie exatamente eu tenho uma Barbie cara Barbie da Audrey Hepburn pra quem me conhece sabe que eu sou fã dela então tá aí essa Barbie aqui foi uma ótima aquisição ela já valorizou muito desde que eu comprei ela colecionar Barbie dá dinheiro galera então seguindo tem uns consoles coloquei os Nintendo aqui tem mais Nintendo e aqui embaixo tem uma raridadezinha não é tão raro mas não sei nem se dá pra ver direito é meio escuro né depois quando tiver a luz vai melhorar aqui tem um Sega Hotel que é o Mega Drive 32X e Sega CD tá tudo funcionando perfeitinho faz tempo que eu não jogo tava tudo guardado tudo encaixotado mas agora vai ficar na minha estante a estante não tá toda montada falta ainda umas portas que eu vou colocar tem aqui o detalhezinho as portas vão ser colocadas tá lá embaixo eu só não tenho condição de colocar hoje porque eu tô muito cansado não sei nem como é que eu tô fazendo esse vídeo aqui todo esbaforido coragem né bom então é isso essa foi a primeira parte eu vou fazer a segunda parte quando tiver tudo ok tudo bonitinho vamos dar uma geral aqui e dar o bônus pique aqui meu itemzão aqui de Ushodoson do esquema minha Millennium Falcon gigantesca cara isso aqui é muito grande no vídeo assim você não tem como ter noção ó pra você ver o tamanho do sofá e o tamanho dela o sofá ali dá uma pessoa sentada né beleza agora olha o tamanho disso é muito grande cara o cara me avisou quando eu comprei mas eu não levei a sério isso aqui mas até depois eu vou falar a história dos meus itens eu falo dessa história aqui então é isso galera eu deixa eu voltar aqui então é isso eu espero que você tenha gostado deixa o seu like se você ficou afim de saber sobre algum item você fala aí nos comentários que eu explico o que eu falo etc que você troca uma ideia porque ó minha margem colecionar e conversar com o colecionador é um prazer muito grande então é isso peço que você deixe seu like assine o canal compartilhe aí com o pessoal e eu vejo você na próxima falou vou virar aqui a câmera porque não tem como dar stop na gravação falou aí valeu um abraço pra todo mundo até a próxima tchau